Socorro pra próxima Fala meus camaradas Maravilha pessoal Pessoal, tá começando a escurecer Agora são 5 e 10 mais ou menos Eu vou aproveitar o finalzinho dessa tarde pra ir aqui Na antiga balsa Só pra jogar uma isca lá Com a varinha Ver se eu pego pelo menos um bagre Essa parte ali eu sempre vou Mas nunca peguei peixe nenhum Quem sabe hoje eu consigo pegar Olha lá, aquela velha gambiarra, né Amarrei a vara ali do lado Queria levar um banquinho, mas na moto não tem como levar Pobre é uma coisa triste Mas pelo menos a vara eu consigo amarrar ali do ladinho Com sacolinha de barulho Pra não cair Vamos lá então O que foi? Eu vou trazer pra você Trazer um peixinho Pode ser? Beleza então Tá bom Espero que eu consiga pegar pelo menos o cor do sol, né pessoal Que é maravilhoso naquela parte ali Chegamos Deixa eu ver se o trapiche ali tá vazio Tem pessoal lá pescando Vou ter que ficar por aqui mesmo Virantezinho Se não vai dar pra ver o sol Pena Pessoal, acabei encontrando aqui alguns amigos Uns colegas Quase que eu perco o pôr do sol lá E perdi a primeira puxada também Que eu fiquei conversando O problema é que tá esfriando O pessoal foi embora porque tava muito frio Ainda bem que eu vim com duas blusas Então tinha um trapiche aqui pessoal Mas tiraram Aí Ficar aqui do lado da grade Eu não achei muito legal não Se eu não me engano era esse trapiche ali Acho que posso chamar de trapiche Passarela Que ficava Aqui na frente Aí tinha o acesso Mas agora Tiraram o acesso E Fica difícil de subir nele agora E como lá no outro trapiche Tem gente Eu não quis ir lá Mas Ficar aqui Passar o tempo Quem sabe né Será que vai dar pra Pra ver o sol Ele tá saindo De trás das nuvens Tá descendo Nossa Bonito demais pessoal Ah vou ter que subir ali ó Pra apreciar essa Essa paisagem Deixa eu lá E o frio intensificou hein Ah tinha que ter ó E isso que tem uma lixeira aqui do lado né Imagina se não tivesse Se não tivesse ia reclamar É verdade Isso daqui é a primeira parte Parte de baixo Olha só Quem vem Quem vem pra ilha ó Um lugarzinho muito bacana Viu pessoal Maravilha Olha só pessoal Meus queridos Que lugar bonito hein Que lugar bonito Nossa Que lugar bonito Que lugar bonito Lindo demais Tá lindo Quase que eu perco hein Tchau Quase que eu perco hein Vamos lá ver se eu peguei um peixe Quem sabe pessoal Tudo é possível Eu achando que era um grandão E aí Tá bom Se fosse uma barreira é bom né Qual que é isso aí Era aqui né Era aqui Ah é verdade Na verdade eu vim achando que estava aqui Eu também Eu vim achando Porque se eu entrava na água ia lá Aí Pessoal vocês virem que eu peguei um bagrinho né Pelo menos um Mas eu estava olhando uma coisa Está vendo ali Isso ali é uma rede Então Dá uns Acho que dá mais de 200 metros Uns 300 metros De rede Aí já passou um barquinho Descendo com a rede Agora está passando outro barquinho Descendo com a rede Na verdade eles fazem uma varredura Muito grande pessoal E de certa forma Mesmo com o controle que tem De pesca né Que tem uns 3 meses aí Que é proibido pescar Ainda assim Eu acho que a pesca Acaba saturando muito O local E os peixes Infelizmente não tem como se Se reproduzir É muito complicado Os antigos que Moram aqui há muito tempo As pessoas que moram aqui há muito tempo Fala que antigamente Você vinha aqui pescar De para você levava muito peixe para casa E agora é difícil você pegar um Então isso mostra já que Eu acho que a pesca Muito intensa Acaba prejudicando Acho Acaba prejudicando E muito né Infelizmente Mas Mas eu entendo também Que é o trabalho deles Eles precisam sobreviver né Eu acho que Os órgãos públicos Que tinham que procurar Outros meios né De auxiliar E ajudar esse pessoal Para poder preservar Os peixes Os rios É claro que Esses três meses Que eles já recebem O defeso Já é Algo Bacana Importante Porque a cilia Ajuda muito eles E favorece aí A renovação né Dos peixes A reprodução O sol escureceu Vou ficar mais um pouquinho Jogar mais uma isca E vou cair fora Ainda bem Que aqui tem luz Acender as luzes aqui Dos postes Fica bacana O problema é que Aqui tem pernilongo Pra caramba Viu Minha varinha Pessoal Estava ali Do lado Na cade E eu vi Duas pessoas Estão falando assim Estão na hora De dormir E eu olhei E eram dois peixinhos Brincando pessoal Já que eles foram dormir Eu vou também Tá com brincadeira Tá com brincadeira Vamos nessa então Ficou frio pra caramba agora As vezes me perco sozinho Pensando em você Me bate a saudade No peito Querendo te ver Maravilha meus camaradas Finalizando mais um vídeo Com vocês Agradeço pela companhia de vocês E hoje eu quero mandar aí Um abraço Pro camarada do canal Que é o Gilvan Carvalho Gilvan Carvalho Abração Agradeço pela sua companhia A Eliette Cardoso Também mais uma inscrita aí Que acompanha meu trabalho Agradeço demais Pela força que ela tem dado E O Rancho Santa Luzia Agradeço aí O Rancho Santa Luzia Pelo carinho E espero que vocês Estejam sempre comigo Compartilhando aí Nesses momentos Caminhando sempre juntos Então Deixem aí o joinha Quem não é inscrito Deu força aí Pro meu trabalho Valeu pessoal E até a próxima Cadê você Onde foi que se escondeu Tem você Eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você